Olá amigos da TV do Pouco, pode se contrair um pouco? O último capítulo da novela O Tempo Não Para, Marocas, ela é envenenada pelas médicas e aí ela fica velha em poucos segundos, olha, fica uma velha de 200 anos na aparência, olha o sorriso dela novinha, foi um trabalho realmente muito bem feito de montagem em que a Globo fez, mostrando aí essa jovem com a personagem, Marocas, e aí lá no negócio ela vai e morre envelhecida em poucos instantes, ela se envelhece. E aí está passando um replay agora de como foi esse romance desse casal, que tinha muita maldade nas coisas em face do respeito às famílias que tinham no século XVIII, era muito bem respeitado. Olha aí, vale a pena mostrar o final para vocês, o último capítulo da novela O Tempo Não Para, para vocês. A gente está falando junto? Veja bem, muitas pessoas perguntam, por que você fala junto? Não deixa a coisa passar em face da Globo cortar os nossos vídeos. Então, olha lá, a Marocas acabou de ficar mais velhinha ainda. Olha, é bem velha. Ela agora vai falecer, aí está o pai dela vendo já o finalmente. Ela está me fazendo lembrar o filme Homem Bicentenário, que ele que era um robô, e aí encerra sua carreira como o homem mais velho que existiu na face da Terra nessa atualidade. Aí a Marocas agora está encerrando e falecendo, e ele lembrando que tudo era um sonho que viveu juntos. É isso aí, atvdopovo.com, é o nosso site. A gente se encontra aqui.